Agora quem vai falar daquilo que está acontecendo e das novidades é o Celso Kinder. Fala aí, Kindão. Vamos lá, Samuel Sintra. Boa noite para você mais uma vez, para toda a nossa audiência. Agora esse boa noite vai no clima de futebol, é de esporte. É da vitória do Palmeiras, que ontem bateu a equipe do Mirassol fora de casa, jogando com muita maestria, por 2 a 0. No começo do jogo o time até não estava tão bem entrosado assim, né? É, majoritariamente o Palmeiras foi com o time a campo reserva, mas depois houve aí uma compensação, o pessoal foi se entrosando e aí a equipe conseguiu fazer aí dois gols na equipe do Mirassol, que ontem inclusive contou com a presença ilustre da cantora Isa. Estava marcando presença assistindo na tribuna de Mirassol. Olha só que bacana assistir da cantora pop e da música brasileira. É esse jogo entre Palmeiras e também a equipe do Mirassol. Bom, o Abel apostou nos jovens da base no segundo tempo, colocou o Giovani, se destacou, com assistências em ambos os gols. O Henrique participou também do segundo gol que foi feito pelo Arthur Extra. O primeiro foi marcado pelo Breno Lopes. O outro titulado a começar a partida foi o goleiro Everton, já que Marcelo Lomba quebrou um dedo da mão. Com o resultado, o Palmeiras, desses 2 a 0, mantém-se invicto no estadual. Agora lidera o grupo D, chega a 11 pontos. Então, a vida fácil para a vida do Palmeiras, que vai enfrentar o seu rival Santos no final de semana, no Clássico, no sábado, às 6h30, no Morumbi, Samuel Sintra. Vida difícil para o Santos, né? Opa! Bom, vida difícil. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar a respeito do que aconteceu hoje lá no CT Rei Belé. Mas, por enquanto, antes da gente mostrar, é claro, as imagens do que houve hoje lá no centro de treinamento, a gente tem outro jogo para falar. E, antes desse outro jogo para falar, a gente vai ouvir o técnico Abel Ferreira aqui no JR23. Eu não gosto de falar especificamente só deles. Eles fazem parte do elenco principal. Nós, já vos disse, vocês sabem, que no início nós decidimos, eu acho e desafio-vos a ver qual é os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras. No plantel é a jogar. O Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos. Qual é o clube que mais tem e que ganha? Porque não é só o Terco. Exigem-nos que ganhem. São moleques com muita vontade de aprender e o que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passarem para trás. E foi o que fizeram hoje os moleques que entraram. Vieram aqui e fizemos uma primeira parte esforçada, aqui ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível. E não estava à espera, como disse, não estava à espera. E hoje, se não ganhássemos ou até se perdéssemos, eu ia entender, como disse, festejamos mesmo muito. Bom, esse é o Abel Ferreira falando aqui no JR23. Ele fala que tem em si que essa questão, o time vai uma adrenalina muito grande depois da conquista de um título, a pressão, e aí é natural que o time dê uma, digamos, uma desconcentrada nessa maior centro. Perca um pouco da concentração, e aí é natural que caia de produção. Por isso que ele levou o time mais reserva para esse jogo. E a gente viu isso com o César Franca. O César jogou aqui na terça-feira, depois de 70 horas, depois do título, e o time sente um pouquinho. O jogo foi mais apertado, poderia ser um jogo com um placar mais distante, mas é isso, cai um pouco a adrenalina nessa manhã. Pois é, e dá adrenalina para aqueles que ficam no banco e acabam tendo a oportunidade de viver esse momento de jogo, esse momento de partida, que a adrenalina é diferente quando você está jogando do que no treinamento. Apesar que os treinamentos aí também têm sido bem fortes nas equipes, não só na equipe do Palmeiras. O que é isso?